Olá, tudo bem? Não importa o horário que você chegou por aqui, o importante é que você veio para mais uma dica e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal que é a avaliação psicopedagógica. Eu vou colocar aqui para vocês quais os pontos importantes e o que é que se desenvolve, quais os processos aí dessa avaliação psicopedagógica. A psicopedagogia, ela se preocupa, então, como é que as pessoas aprendem, quais os processos, quais os caminhos que essa pessoa faz até chegar no processo de aprendizagem. Então, a psicopedagogia, ela é uma área que vai se preocupar, então, com esse processo de aprendizagem da criança. Com isso, então, ela vai se preocupar muito em entender todos esses mecanismos da criança, do adolescente, do adulto, enfim, nesse processo de aprendizagem. E esses mecanismos, então, eles são descobertos através dessa avaliação, que é feita com muita estratégia e muito pontual, ou seja, é pensado caso a caso. Então, cada criança vai ser feita de uma maneira, pensando no processo de aprendizagem e qual o melhor caminho trilhar com aquela criança no processo de aprendizagem. Mas, para isso, a gente conta com alguns passos. O primeiro passo é a anamnese. O que é essa anamnese? A anamnese, ela é uma entrevista que é realizada com os pais, ou com o responsável, ou alguém muito próximo dessa criança, porque vai ser investigado desde o período gestacional dessa criança até os dias atuais. Então, a gente chama isso de anamnese, chamamos essa entrevista de anamnese, onde vamos pontuar ali coisas importantes no decorrer da vida dessa criança, desde o período gestacional até os dias atuais. Bom, nós também conseguimos analisar, através da avaliação, os potenciais de desenvolvimento desse paciente. Como, por exemplo, as habilidades de escrita, as habilidades de leitura, de cálculo, as habilidades psicomotoras, e também um aspecto muito importante, que é a vinculação da criança com essa aprendizagem. Como, por exemplo, como será que ela aprende? Quais os caminhos que ela faz para chegar até a aprendizagem? Então, a avaliação psicopedagógica, ela vai ser aí de fundamental importância para quem apresenta alguma dificuldade de aprendizagem. Então, se você nota que o seu filho ou o seu aluno apresenta uma dificuldade de aprendizagem que fugiu do teu controle como professor, como pai, é importante procurar um especialista. Se você vê que para a idade dela não está correspondente ali o desenvolvimento, procure um psicopedagogo, tá? Porque aí nós vamos fazer essa avaliação e vamos traçar um caminho correto para que esse processo de aprendizagem, então, aconteça. Então, essa avaliação, ela também serve para traçar essas estratégias de intervenção com essa criança, com o adolescente, com o adulto, e ainda mais, orientar os pais, orientar as escolas, os professores, e ainda por cima, é necessário que todo esse processo faça correlação. Liguem os pontos para a gente conseguir causar um resultado legal e ter um resultado para trilhar um caminho e traçar um caminho muito bom a fim de que os envolvidos no processo de aprendizagem estejam preparados para lidar diretamente com essa criança. Bom, essa era a nossa dica. Então, espero que vocês tenham entendido o que é uma avaliação psicopedagógica, quais os passos, e procure um especialista, procure um profissional da área para lidar diretamente com essa avaliação e com essa criança, adolescente ou adulto que apresenta alguma dificuldade ou transtorno de aprendizagem e que você nota nitidamente todo esse processo aí de dificuldade na criança. Não deixe para depois. Pense sempre que você vai buscar o melhor caminho para que a aprendizagem dessa criança aconteça da melhor forma possível. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.